Fala galera do canal, aqui é o Didio trazendo mais um vídeo. Galera, estamos aqui na Portal Games. Essa semana, uma semana típica aqui em São Paulo, né Lucas? Muita chuva, São Paulo parou, já era pra gente ter feito esse vídeo, mas a gente não conseguiu fazer, mas claro, a gente não vai deixar a nossa galera sem os nossos vídeos e atualização de preço, né? Estamos aqui com o Lucas. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui com o Igor. Igor, os caras chamam ele de escavusca aqui, os caras agora de pegar no pé do Igor, só porque ele não é brasileiro, é até o cara que é importado. Galera, vamos trazer a atualização de preço pra vocês aí, pra esse final de semana. Essa semana já inicia com esses preços, né Lucas? Nós estamos tentando fazer o máximo pra manter os preços que nós fizemos nos últimos vídeos, que foram realmente preços bem baixos. Todo mundo sabe, nós explicamos que o preço é do dia e depende da cotação do dólar e todo mundo tá acompanhando. Enquanto durar também os estoques, né? Enquanto durarem os estoques. Então o que a gente passar de preço hoje, enquanto durar os estoques, ou até sábado a gente garante esse preço. Pra manter o preço, né? Pra galera, né? Vamos tentar pelo menos até sábado. Como o dólar tá em índices históricos, subindo bastante, a gente infelizmente já aumentou uns 30, 40 reais o nosso custo e a gente tá assim, sabe, fazendo das tripas coração pra poder manter o valor na expectativa de que volte a baixar na outra semana pra balança funcionar, né? Uma hora abaixo a gente mantém. Agora se só subir, eu tenho que subir também, igual todas as lojas normalmente, isso acontece, não tem jeito. Então já vamos iniciar metendo o pé no balde. Falando de preço e preço bom pra galera, tá? Galera que tá procurando de 500 gigas, ainda tem disponível aqui na loja. Lembrando pra galera que a Sony tá querendo parar com 500, né? Vai manter o sorte de 1TB, né? Da mesma forma que a Microsoft fez. Gente, é muito importante a gente trocar essa ideia e vocês virem até aqui saber que eu pego também os games usados como parte de pagamento. Pode ser o PlayStation 4, o Slim, o FAT, se você quer pegar um Pro. Pode ser o Play 3, pode ser o Play 2, o Xbox One FAT, Nintendo. Bastante gente que tem o One FAT quer fazer o upgrade, porque o FAT não é 4K. Tem a fonte, então a gente faz uma boa avaliação. Você que tá acompanhando nossos vídeos, que não conhece o nosso trabalho ainda, pode vir até aqui. Uma avaliação justa, né? O legal é isso, né? Porque o pessoal vai em outra loja, o cara quer dar 150, 200 reais de console, né? Isso é muito comum. O console da loja vale o valor do shopping. Agora o que ele vai pegar é seu e ele quer pegar por um valor bem abaixo. Isso a gente sempre, até mesmo poucas lojas fazem avaliação por WhatsApp. Na verdade a maioria das lojas nem costuma responder muito no WhatsApp, porque começa bastante mensagem e o pessoal força a pessoa a vir na loja. A gente responde, dá maior atenção. Apesar de ter uma demora pela alta demanda, mas a gente sempre responde. Então, a gente faz uma avaliação justa, tanto que eu já passo essa avaliação pelo WhatsApp da pessoa. Aí às vezes a pessoa não precisa vir aqui, o cara vai dar 150, o cara acaba perdendo viagem, né? Imagina você gasta estacionamento, perde um dia, chega aqui e a pessoa quer dar 100, 150, 200 reais no seu videogame. Aí não compensa, né? Melhor deixar lá para um dia você dar para alguém que esteja precisando, que vender por um valor muito abaixo do mercado. Então nós fazemos uma avaliação justa. Se você quer fazer troca, você mora em São Paulo, manda foto, vem aqui a gente troca. E você que mora em todo o Brasil, quer comprar na Portal Games, nós enviamos pelo correio. Sim, muita gente de outros estados perguntam muito, né? Sim, o Brasil inteiro está perguntando. A maioria dos estados nós enviamos. Só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, nós temos uma equipe que estão melhorando bastante a parte de respostas. Pode entrar em contato pelo Instagram, o pessoal vai estar lá dando uma atenção. Vamos, vamos, vamos. Falando que ele está o balde, não chutamos, não foi nada, né? Vamos falar do preço de 500 gigas. Todos, é bom informar para a galera que os nossos produtos são sempre lacrados. Vamos mostrar o lacre para a galera aquilo? A gente gosta de já mostrar a coisa mesmo, né? Lacrezinho original da Sony, caixa bonitinha, sabe que ele tem um HD, e HD é sensível a choque. Se a pessoa joga seu aparelho, provavelmente na hora de instalar, na hora de atualizar, começa a demorar. O cara, às vezes, vai numa loja, pega uma caixa toda amassada, tem que ficar desconfiado. Às vezes, o console foi jogado, o pessoal não se preocupa, porque não é deles, né? Então, aqui, as caixinhas sempre bonitinhas, você vem e escolhe até a sua caixa aqui na loja. É aquilo que a gente comenta, vender é fácil, gente. Qualquer pessoa vende, colocou o preço, você está interessado, você gosta do produto, e quem está vendendo, na verdade, é a Sony, a Sony que vendeu a ideia. A loja só repassa esse produto, então, vender é fácil. Quando dá um problema, muitas vezes, se torna uma situação muito indesejável. Então, você que vai comprar, não se olha apenas para o preço. O nosso está entre os mais baratos de todo o Brasil, e nós somos uma das únicas lojas que não tem reclamações. Procon, reclame aqui, nada, nada, xerife do consumidor, nada dessas coisas. Até mesmo porque nós trabalhamos de uma forma honesta, limpa, isso é o diferencial da nossa loja. Porque o nosso preço é bom. Tem concorrentes aqui, tem gente que faz R$10,00 mais barato, outros R$50,00 mais caro. Só que a garantia da Portal Games, em nenhum outro lugar existe, que é um ano total para troca, mais 30 meses para conserto. São 3 anos de garantia nos consoles, consoles lacrados, caixas íntegras, loja idônea, e aqui você vai ser muito bem atendido. E vamos para o preço. R$1.390,00, a gente está mantendo o preço de R$500,00. R$1.390,00 de R$500,00. É um ótimo valor, o aparelho está lacrado, original. Lacradinho, né? Pode trazer o seu game para bater aqui como parte de pagamento. Vamos falar também da versão campeã de venda aqui na loja, que é o modelinho de 1TB, né Lucas? Esse vem com 3 jogos, né? É a versão 2215B, que é a última lançada pela Sony, do modelo Slim. É bom falar para a galera que muita gente se confunde, 2215A, 2215B. Qual que é a diferença dessa última letrinha aí? A letrinha muda o tamanho do HD, a referência que a Sony faz. Tanto que o Pro, por exemplo, termina com a letra B, porque ele só existe de 1TB. De 1TB, exatamente. Por exemplo, se eu abrisse aqui esse lacre, aqui dentro tem uma caixa branca. Você consegue perceber por aqui, né? Que a caixa é branca, tem ali o número de série. Se eu tirar essa caixa por aqui dentro, quando eu abrir, você vai olhar um aparelho novo, zeradinho, vai ver que estão os jogos lá, que o número de série da caixa está batendo, porém é de 500GB. É, 500GB. Tem lojas aí, infelizmente, no nosso mercado hoje, que tem essa malandragem, né? E aqui a gente sempre gosta de frisar que a gente é sempre honesto com o cliente. Se você comprar de 1TB, você vai levar de 1TB. Se você comprar um de 500, você leva de 500. Aqui você paga e você leva aquilo que você está comprando, né? Que você comprou. E é muito importante olhar essa questão do número de série, porque a gente explica isso. Não é só o nosso que é bom, não é só o Portal Games que é honesto. A gente não está falando mal de ninguém. Porém, existem lojas que trabalham de uma forma desonesta. Normalmente, quem cai no golpe é a pessoa que acredita em promoção, coisas muito fora do padrão. Promoção muito louca, né? Como você vê algo além. Consoles 100 reais mais barato, 150 mais barato. A gente vende, numa semana, mais de 100 consoles. Então, se eu tivesse uma média de ganhar 200 reais por console, acredito eu que já teria uma outra pessoa aqui, já tinha parado, estava na praia uma hora dessa, porque seria uma margem muito boa. A gente só consegue atingir essas vendas também pela divulgação, pelo trabalho ser bom, mas pelo preço também, que a margem é baixa. Que hoje em dia as pessoas pesquisam. Pode ser um item de 10 reais, a pessoa acha por 8, ela não vai comprar o de 10. Então, no game é a mesma coisa. Claro que às vezes a pessoa paga 10 ou 20 reais a mais, porque gostou do trabalho, sentiu confiança, a gente agradece muito. Mas 100 reais mais caro, se a pessoa achar no mesmo lugar, uma loja ali, o cara mostrar, ninguém vai pagar 100 reais, 150, de jeito nenhum. Então, voltando a essa questão. É lacrado, vem os 3 jogos, 1 tera de HD. Se você quiser fazer uma troca, eu quero tirar o The Last, quero pôr o FIFA 2020, a gente troca, não vai sair o mesmo valor. A gente vai combinar um preço aqui bacana, mas eu faço uma troca dos jogos, do jeito que fica bom para você, cliente que está assistindo nossos vídeos, acompanhando. Do jeito que ele está aqui lacradinho, a gente já está vendendo aqui no balcão, 1.620. 1.620, já com os 3 jogos, que é quem vem direto no balcão. Quem vem direto no balcão. Eu vou manter ainda até sábado, por 1.550. Show de bola. Vai baixar um pouquinho, baixar não, se ele retomar, retornar um pouquinho, eu vou manter esse preço. Se não, a gente vai acabar reajustando, porque a margem está muito espremida, é de 1 tera, é lacrado. Por enquanto, 1.550, mantendo o preço aqui no modelinho de ultero. Vamos falar no Monstro Pro, o PS4 Pro, o sonho de consumo dos sonistas. Ficou bonita essa caixa. Essa versão está muito linda, que é a versão NHL 20. Se a galera, por exemplo, esse aí é mídia física, né Lucas? Então é bacana. Não é envelope, nada. Se o cara quer comprar o Pro aqui e não quer levar o jogo, Lucas, aqui a gente tem isso, a gente consegue fazer isso para a galera. Uma promoção bem top, que é o seguinte, 2.050 para os inscritos, com o jogo NHL. Tudo lacradinho, bonitinho. Tudo lacrado, o lacre de fábrica, do lacre mais novo. Esse vídeo de 500, aquele lacre mais... Que é o modelo antigo, né? Que é o lacre mais antigo. Às vezes algumas pessoas até perguntam sobre isso. É importante, a gente tenta mesmo passar nos vídeos, essas explicações, os diferenciais, para a pessoa ter a informação. E sem a informação, você acaba sendo lesado e enganado. Então a gente passa. Os mais novos já vêm com o lacre redondinho. Igual do Xbox e tudo mais. Então ele sai 2.050 para os inscritos com um jogo NHL. Ah, mas eu não gosto de NHL, quero um outro jogo. Tem vários jogos aqui e aqui que dá para trocar sem pagar a diferença. 2.050 aqui na Portal Games, o Pro com um jogo. Isso daí é difícil de encontrar. Então essa é a versão 2.050. Com jogo. Com jogo. Que é o sem jogo. O cara tem jogo lá, o cara vai assinar PC, ele vai comprar o jogo, já tinha outro console. PS4 Pro sem jogo. Quanto dá para fazer para a galera? Esse daqui mesmo, lacradinho. Abro, tiro, jogo, guardo para vender para outra pessoa. Estou fazendo 1.990. PS4 Pro mais barato do Brasil. 1.990 o PS4 Pro sem jogo aqui na loja. Valor é só à vista, todos os produtos, valor à vista. Sempre à vista, né? Nós parcelamos no cartão de crédito até em 12 pagamentos. Tem um juros, né? Mas não sabe o mesmo valor. Tem uma taxinha da máquina, né? E somente aqui presencial. Para envio é só depósito ou transferência. Não fazemos envio pelo cartão, mercado pago, nada disso. Então 1.990 sem o jogo. Ou 2050 com o jogo. Com o jogo. Ou você pode trazer o seu console, abater do valor desse aparelho. Aí negocia também, né? Pode dar uma entrada, pode parcelar até em 12. Vale a pena. Muitas pessoas do Brasil inteiro estão vindo, estão comprando. Muita gente também está recebendo o console. A gente está mandando para todo o Brasil, né? O Diego lá de Serqueira César pediu para mandar um salve para ele essa semana. Ontem a gente mandou um console lá para ele. Obrigado, Diego de Serqueira César, por ter confiado também no nosso trabalho aí. Vamos falar também dos caixistas também. Para os caixistas não ficarem bravos com a gente. A gente tem o Xbox One S, a versão com dois controles, né? Modelinho também de 1TB. 1TB. Isso daqui é importante, gente. Porque às vezes vem marcado na caixa que vem e você abre e lá não está mais. Porque o pessoal vende a Game Pass por 10, por 20 reais. E é caro. O pessoal vende caro. Porque você pode baixar mais de 150 jogos e só jogos atuais, né? A última lista estava com 250 jogos. Então é muito conteúdo. Até isso que a gente queria falar um pouquinho. Para quem tem a dúvida sobre o Xbox e o Playstation, estava querendo dar essa explicação mais detalhada sobre o que um oferece e o que o outro oferece. Que os dois aparelhos são concorrentes diretos, só que eles não investem na mesma coisa. Esse daqui investe nesse sistema Game Pass, que não existe na Sony. Que é uma Game Jogos Pass Pass, né? Assinatura de jogos, Pass de jogos. Tem a EA Access também, que é uma parceria com a EA, só os jogos da EA. Isso, só os jogos da EA também, que acaba saindo um custo-benefício bacana. Compensa bastante. Tem muitas pessoas que jogam só futebol, jogam só o FIFA. Aí a pessoa comprando o Xbox vai gastar menos, com certeza. O EA sai mais barato, tem privilégio no lançamento. E o Game Pass fica disponível lá. É uma lista de jogos, mais de 200 jogos. E todos eles ficam disponíveis. Uma pergunta muito recorrente é isso. Ah, mas depois que para de pagar, aparece um cadeadinho, para de funcionar? Sim, os jogos do Game Pass estão disponíveis enquanto você é assinante. Você é assinante. Parou de assinar, o jogo não funciona mais. Não funciona mais. Se juntar a Live, que é a assinatura para jogar online, mais o Game Pass, existe uma conta que chama Live Ultimate, que é as duas contas juntas. Enquanto essa sua conta estiver vigente, você vai ter lá uma assinatura com mais de 200 jogos. Há um custo anual aí, em média do valor de um jogo, é 180, 200, depende da promoção. Tem meses que eles fazem, três meses por um real. Então isso é o grande diferencial do Xbox. Sempre tem promoção, é. Essas promoções de jogos, os jogos que eles oferecem no Game Pass, que não são jogos somente exclusivos. Tem Lego, tem Minecraft, o PS20, o GTA. Os últimos que lançaram, The Witcher 3 já está lá. GTA 5, Assassin's Creed, Forza 4, Último Gear 5. Então tem jogo muito bom, vale muito a pena. Então esse é o diferencial do Xbox. Não é incomum a pessoa ter os dois consoles em casa. Falar, no Play aqui, eu jogo God of War, eu jogo Bloodborne, eu jogo Homem-Aranha, mas os demais jogos eu jogo no Xbox. Xbox, se você comprar 10 jogos que não são exclusivos, que são pagos a 130, 120 reais, vai dar 1.200, 1.300, que dá pra você comprar um aparelho que tem mais de 300 jogos disponíveis. Então não é incomum a pessoa ter os dois na casa e jogar os exclusivos em um, jogar os jogos que são de graça. Eu, por exemplo, faço a mesma coisa, o PS4 eu jogo mais os exclusivos, porque eu gosto muito dos exclusivos da Sony, pelo capricho e tal. Agora eu já prefiro o Xbox porque tem o sistema de live e tal, o jogo é muito mais barato, você pode baixar vários jogos no Game Pass, né? Somando um ano, assim, você iria gastar um exemplo. Comprei o Play, comprei 15 jogos, gastei num ano 4.500 reais. Com 4.500 reais a menos, você compra os dois consoles e teria mais jogos. Então tem que sempre pôr na balança, se você é uma pessoa que consome bastante jogos, que gosta dos jogos. E o legal pra quem é assinante também, tanto da PS4 quanto do Xbox Live, eles sempre disponibilizam por mês de dois a três jogos grátis pra galera. Da live e do PSN. Esse mês da PSN veio o The Sims 4 e o Bioshock. Todo mês troca, são dois jogos. Tem gente, ah, eu odeio esse jogo, mas tem uma galera que gosta desse jogo. Então eles vão dando estilos diferentes. E a galera vai jogando e vai, a partir do momento que você joga, você vai começar a gostar, né? Eu vi umas promoções do The Division 2 esse mês, que tá de graça, no Xbox. E acho que tava 10 reais. 10 reais, 9,90 o The Division 2. Na Playstation, é um jogo muito bom, The Division 2. Sempre tem que tentar acompanhar. A gente aqui na loja passa essas informações pro cliente, porque mais vale ter um cliente satisfeito, que tá vendo que nós estamos priorizando também a economia do cliente, do que o cliente que vê que eu sei que o jogo lá é 10 reais e quero vender aqui pra ele por 150. Exatamente. Até porque os 10 reais lá é uma promoção, vai acabar, não vai ficar dois, três meses. E é uma oportunidade, às vezes, do cliente pagar barato e ter aquele jogo, né? Sim, que é um jogo ótimo. E muita gente que esconde, não fala porque quer vender o seu jogo por 120, 150 reais. Exatamente, eu quero vender, mas não a todo custo. Isso que a gente explica pros nossos clientes. A gente trabalha com transparência, que olho no olho e tal. Então, a gente não vai te vender um produto que tá em alta, que caro e que na PSA, no live, tá barato. Que a gente sempre tá pesquisando, a gente sabe os preços. Enquanto a isso, pode ficar despreocupado. Vamos falar de preço. Vamos falar de preço. Tá faltando esse daqui, que é o Xbox. Com os dois controles, HD de 1TB, com leitor, Blu-ray, tudo bonitinho. Um mês de Game Pass, 14 dias de live, 1.450 reais. Os dois controles. Cada controle é 250 reais. Esse daqui também tem um 4K pra Blu-ray e tem a tecnologia HDR que melhora ainda a nitidez e a qualidade das imagens. Seria equivalente a 2K, pra quem tem as 3K, 4K. Lembrando que a gente vai preencher o contratinho de garantia aqui da loja. O contratinho de 3 anos de garantia aqui pela loja, né? Aqui no contrato não está escrito tempo de uso. Você não precisa desligar o seu console a cada 2, 3 horas, como na maioria das lojas eu vejo nesses contratos aí. Já é tendencioso pro cliente não conseguir mesmo a garantia pra eles tirarem fora. É uso ilimitado. Comprou o console, liga na loja. Pode usar, deixar ele 24 horas ligado à vontade. Não vai queimar. A gente trabalha com console original, versão americana. Então esse console não vai ter superaquecimento. A loja idônea. Quanto a isso aqui, contrato de garantia. Tem os brindes da loja, a gente manda uma mochila. Bolsa, borrachinha, mochila. Minha amizade sincera é para sempre. Vamos falar aqui também do Xbox One X, que é o console com a melhor performance hoje no mercado, né? É nessa hora que a gente se sente rico, né? Que se o Bill Gates sair numa loja querendo comprar um console, se ele quiser o mais top, vai levar isso. Porque em primeiro lugar que ele é o dono da Microsoft. E segundo que não tem mesmo um console acima desse. Hoje ainda não, esse ano tem as previsões de virem aí, Xbox Series X, Playstation 5. Galera, espero vocês aqui pegando o PS5. Vai ter aqui na loja, né? Trazem em primeira mão e a gente vai trazer em primeira mão para vocês aí. No dia que lançar, a gente vai estar com ele aqui. Isso aí, independente se custar 4, 5, 7 mil. Vamos fazer vídeo, instalando, jogando para a galera aqui. Vamos dar um de presente para o Didio, né? O Didio agradece. O Didio está ajudando nós aqui. Ele passa informações para vocês. E a galera vai vir, vamos trazer a galera aqui para testar. Vamos fazer um vídeo aqui testando o console. Trazer a galera para testar, vamos ligar aí. Com dois, três dias sem vir trabalhar, vou ligar lá em casa. Só jogando. A minha tela 8K, se eu tivesse 8K. Quanto dá para fazer para a galera? Gente, o monstro top. A gente está vendendo esse console aqui a R$ 1.990,00. É o Xbox mais barato do Brasil. R$ 1.990,00 você não acha. Se você achar alguma coisa de preço menor, traz orçamento, troca uma ideia aqui com a gente. Conversa aqui com a loja, né? Mas sempre pede para olhar. Pensa bem, se você vai comprar numa loja. Olha, R$ 1.950,00, achei R$ 1.950,00 mais barato. A pessoa não te mostra o console, não te dá um brinde. Se dá um defeito, quando você voltar, você vai ter que negociar com essa mesma pessoa que não teve um tratamento legal na venda. Então aqui é eu mesmo, o Igor, o Uriel que está aqui. Qualquer coisa, se o seu console vier a dar um problema, o compromisso da Portal Games é te dar super atenção, é resolver, é trocar. O suporte legal. Veja a nossa estatística de não ter reclamação, a gente trabalha bonito. Nossa intenção aqui é vender diversão, alegria, não dor de cabeça, porque o produto é eletrônico. Alguns dão problema sim, um ou outro acaba voltando. O que não pode dar problema é o nosso suporte, o nosso serviço. Isso não pode falhar. Que é o nosso compromisso aqui, é com o cliente. Você que dedica o seu tempo, assiste os nossos vídeos, vem até aqui, manda uma mensagem. Nosso foco é você. Aqui você não vai ter dor de cabeça. Se o seu console deu problema, está na garantia, eu troco. Caiu no chão, caiu água, a gente arruma e cobra de você só a peça. Não é porque houve um acidente, que pode acontecer também, que eu vou querer enfiar a faca lá. Ah, seu filho colocou um grampo dentro do videogame. Criança, a gente pode acontecer. Deixa no alto, evita de deixar a criança mexer, porque pode riscar um joguinho a 100 reais, tudo mais, 200 reais. Então tem que ter aquele cuidado, que é um produto de valor. Porém, a loja está preocupada que você tenha o seu console, que você não perca esse console, seja na garantia ou seja por um acidente. Nós vamos sempre estar do seu lado. Isso aí é a nossa parceria, é isso que a gente oferece aqui. Vamos falar de um controle volante que chegou aí, Lucas, para trazer para a galera que é novidade aí. Pega ele aqui para a gente mostrar aqui. Para a gente mostrar aqui para a galera. Isso aqui, galera, é lançamento, novidade. Nenhuma loja vai ter esse produto aqui. Esse é um controle da Trostmaster. É oficial pela Sony, autenticado e autorizado pela Sony. É o modelinho T80, o Ferrari 488. Galera, para quem conhece, esse daqui é praticamente o controle, o design mesmo de uma Ferrari. Você pegar uma Ferrari dessa daqui, ela vai ter esse volante aqui. Então a Trostmaster traz a realidade para você que gosta aí de controles volantes, né? Para quem curte, né, Lucas? Muito top, né, da Ferrari 4. Até eu fiquei namorando aqui esse volante. Esse daqui vem só o volante, vem o pedal também? Vem o acelerador e freio. Esse é o acelerador e freio e o volante, né? Esse aqui tem um force feedback, sabe falar assim? Não, eu acredito que não tem. Esse não, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, ele é uma réplica dessa Ferrari em polegares. É aquele controle de entrada, né? Um controlezinho mais de entrada, né? Sim, acima desse, tem o Logitech, que já chega a ser o valor quase de um aparelho. Um da Logitech hoje é em meio de R$ 1.350,00. R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00, né? Mas se a galera quer ter uma experiência no controle volante e não quer pagar muito caro, esse aqui realmente é aconselhável. Às vezes a pessoa está iniciando nesse ramo de volantes para console, às vezes não quer começar pagando R$ 1.500,00. Não, até porque não é um produto de baixa qualidade de forma nenhuma. Não, a Transmaster ela trabalha como um volante muito top. A marca Transmaster é conhecidíssima. O design dele é que assim, tem pessoas que, por exemplo, que é como um simulador. O Logitech, o acabamento dele é de couro, ele vibra. Sim, tem câmbio também, né? Tem câmbio, tem embreagem e tal. Já é mais profissional, né? Assim, é um super volante. Esse daqui seria um modelo intermediário. Intermediário, é uma peça que imita o que é idêntico a um volante de uma Ferrari, ser algo de baixo. Não tem como, ainda mais pela marca Transmaster, que ela é no mercado hoje, ela é uma marca muito famosa. Já a Mars teria esse escudinho aqui, se fosse um produto de baixa qualidade. A Sony oficializou, já era uma parceria. Para a galera, Gran Turismo vai jogar. A maioria dos simuladores da Sony, Drive Club, para quem tem jogos de corrida, a maioria dos jogos de Crio 2 vai funcionar. E é bacana. É um preço bom, né, gente? Um produto desse daqui, a gente consegue fazer aqui na loja por R$ 700,00. Se a galera for no Mercado Livre, vai achar na faixa de R$ 850,00. Sim, fora que no Mercado Livre o frete para isso é alto, porque é uma caixa grande. Caixa grande, o modelo T80, né? Quanto sai para a galera aqui? R$ 700,00 para quem segue o nosso canal, para quem acompanha os nossos vídeos. É um valor bem baixo. Aqui no balcão a gente está vendendo por R$ 800,00. É uma super promoção. Nós temos quantidade. Se você, porventura, quer também o Logitech, se você tem condições de comprar, acha que é top, estamos aqui para te servir. Vale a pena. É só entrar em contato com a gente. Não vai sair, tipo, uma coisa como se fosse comparar um Play 1 para um Play 4, não. Sim. Os dois são do mesmo segmento, os dois são compatíveis só com o 4, não é compatível com o 3 e tal. Então, super volante, top, num preço bem acessível. Apenas R$ 700,00, Transmaster original, réplica da Ferrari. Show, galera. Com borboletinhas atrás. Disponível, tem as borboletinhas para câmbio. Aí você configura do jeito que vocês acharem melhor. Então, foi essas promoções que a gente trouxe para você. Documentário de hoje. Documentário de hoje. Vai valer esses preços, como o Lucas falou, até sábado ou até durarem os estoques. Então, alguns produtos não têm tantas peças. Por exemplo, com esse volante mesmo, não dá para ter muita peça dele, que é difícil achar. Então, o Lucas trouxe essa exclusividade para vocês aqui na Portal Games, tá, galera? Se inscreve no nosso canal, segue a loja no Instagram, sempre atualizando o produto quando chega, né, Lucas? Foto da galera. E o Zap para quem quiser de outros estados aí, para a gente estar enviando, entra em contato com a gente. A Portal Games está disponível aqui para atender vocês. Então, para quem assistiu o vídeo, Lucas... Deixa o like, assiste o vídeo até o final, deixa um comentário positivo lá ou uma crítica construtiva para a gente também. Quem se inscreveu no canal, se inscreve... E deixa o like. Deixa o like, deixa o like. É porque tem dificuldade com o idioma. É, é de outro país. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou.